Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo e você está aqui no seu blog ralé. Bom, semana abençoadíssima para vocês, começando hoje com essa notícia, na verdade com esse vídeo que vocês estão assistindo aí de fundo, que é a mais nova maneira da Microsoft arrancar dinheiro da gente. Galera gamer, a Microsoft revelou uma edição limitada do Xbox One, Forza Motorsport 6, galera. Ela revelou na terça-feira, essa notícia já é do dia 23, eu estou um pouco atrasado aqui, mas como eu tenho que trazer a notícia de qualquer jeito, não importa. A notícia é a notícia e se a galera não sabe, é tudo novidade ainda, beleza? Bom, foi revelado na terça-feira, no dia 23, uma edição limitada do Xbox One, inspirada em Forza Motorsport 6, próximo game de corrida que chega no dia 15 de setembro para a gente, e teve o gameplay revelado durante a E3 2015. A versão do console, ela vai chegar em comemoração ao décimo aniversário da franquia, e traz sons e designs automotivos, ou seja, você liga o Xbox, ele vai fazer um barulho de motor ligando, para você ejetar o CD também, outro barulho, vai ser muito da hora. O bundle, que são edições comemorativas, vai incluir um HD de 1TB, o controle wireless, e uma cópia digital do Forza Motorsport 6 por 399 dólares. Aqui, a gente não sabe quanto vai estar ainda, né? Até o momento, não temos informações do preço no Brasil, como eu acabei de falar para vocês. O Forza Motorsport 6 vai ter 450 carros, 26 circuitos locais famosos de todo o mundo, vai ter corrida na chuva, e durante a noite, além das épicas competições multiplayer de até 24 jogadores, galera. Vale lembrar que essa vai ser a primeira vez que os jogadores vão poder escolher se vão dirigir com um homem ou com uma mulher. Ela vem polêmica aí, né? Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver a escolha de homem e de mulher, cara, tanto faz, entendeu? Para mim, não vai afetar em nada, mas tem galera que já está polemizando aí, falando. Tanto vocês ficaram sabendo da notícia no FIFA, né? Que houve muita polêmica por causa do futebol feminino que vai estrear. Não sei se é FIFA ou se é PES. Bom, quem está falando com vocês aqui é um cara que não joga muito futebol, mas enfim. Galera, o mundo é livre, cara. Tem que incentivar mesmo personagens femininos a aparecerem nos games. Essa é a minha opinião. Então, a gente vive num mundo em que a gente depende completamente da mulher, seja da sua mãe, seja da sua esposa, afetivamente, em termos de companheirismo. Então, para mim, isso, galera, não tem nada a ver. Isso é uma polêmica criada à toa. O mundo é de todos, cara. E viva a mulherada aí, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a notícia. Então é isso, moçada. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam no canal aqui do Blog Halé, indiquem para o amigo de vocês, deixem o seu like favorito. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Para você que quiser me seguir nas redes sociais, já na live do Xbox One é Blog Halé. E as demais redes como Facebook, Twitter, Periscope, estão tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!